Olá galera, nós somos do grupo de dança Companhia Sexy Dance Eu sou Carla Viviani, sou coreógrafa e integrante da banda Cavalinho E hoje nós vamos fazer a coreografia Power Freaks Que vai ser o hit da Oktoberfest 2017 Segura essa e vem com a banda Cavalinho A lourinha quer dançar, moreninha quer beijar O alemão só quer beber, eu quero show Se o chuco te azedar, o chope quiser voltar O frites vai se perder, eu quero show O amigo abandonar, o cachorro te mijar O negócio vai ferver, eu quero show A frita se revoltar, mãe nem noite se não dá Eu quero ver Todo dia é festa Chope sem parar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul Vamos brindar Todo dia é festa Chope sem parar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul Vamos brindar Tanto chope pra tomar Vai ter que se reforçar Pão com ovo pra comer Eu quero show Power Freaks vai virar Agora vai aguentar Pode voltar a beber Eu quero show Quando o frites assanhar Com a fida vai dançar Vão até se remexer Eu quero show Se a vida acompanhar Olha o bicho vai pegar O frites vai ter bebê Todo dia é festa Chope sem parar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul Vamos brindar Todo dia é festa Chope sem parar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul Vamos brindar Todo dia é festa Chope sem parar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul Vamos brindar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul Vamos brindar A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul A Lesbal tá tudo azul Festa de norte a sul